Ouvir o barulho do rio, meu filho, deixa esse som te engaular As águas que correm do rio, meu filho, terminam nas águas do mar Quando amanhã, por acaso, faltar, uma alegria no seu coração Lembrar do som dessas águas de lá, faz decidir a sua oração Lembrar, meu filho, passou, passará, essa certeza a ciência nos dá Que vai chover quando o sol se cantar, para que flores não passem Ouvir o barulho do rio Ouvir o barulho do rio Ouvir o barulho do rio Ouvir o barulho do rio